Sejam muito bem-vindas a mais um Pode ou Não Pode. Estou super animada para o programa de hoje. Já é um assunto que eu queria vir abordar com vocês há um tempo e agora a gente tem a oportunidade aqui no programa, né? De fazer isso de uma forma bem bacana. E o programa de hoje vai abordar justamente ciúmes, né? Que é um assunto que às vezes mexe com a gente. Mas hoje eu quero mostrar para você um lado aí do ciúme, né? Você vai ver um outro lado. A gente está aqui justamente para isso, né? Para mostrar atrás da cortina o que tem ali. E vai saber se pode ou não pode. Pode ou não pode. Ciúmes, desconfiança, de ir aí dentro do relacionamento. Isso é positivo, não é? Então é para isso o programa de hoje. Muitas mulheres elas ficam um pouco confusas, né? Quando se trata de ciúmes, né? Elas não sabem exatamente como agir quando se trata desse tema, né? Dos ciúmes, desconfiança. Vamos lá. Eu vou começar abordando primeiro aqui os pontos do contra hoje, tá? Do não pode, tá bom? Que são dois apenas. Mas que são extremamente importantes. J.L., e aí? Quando é que não pode esse negócio de ciúme, esse negócio de desconfiança? Quando é que não pode? Se for sem o motivo real, sabe? Então se for sem o motivo real, ele não faz bem a você e nem ao seu casamento. Pois você vai começar a perder uma coisa muito importante, que é a sua paz. A sua própria paz. Por ficar ali caçando cabelo no ovo. Entende? Então tem mulher... Eu não tô brincando. Não tô brincando. Tem mulher que chega até ficar na frente da empresa do marido. Entende? Seguindo ele na rua. Eu não sei o que essa mulher faz durante o dia, né? Que ela não tem nenhuma ocupação. Mas ela faz isso. Ela perde o emprego pra ficar ali cuidando, né? Então nesse caso, olha, não é saudável. Nesse caso, não pode e é contra. Não é bom pra ser relacionamento. O segundo ponto que não pode. Você mostrar ciúmes ali, desconfiança, quando não tem motivo pra aquilo. Por exemplo, seu marido tá conversando com uma senhorinha idosa. E aí você vai lá e faz o maior barraco, né? Porque você não quer que ele converse com ela, porque já tá imaginando coisas. Enfim. Você tava conseguindo me entender? Outra coisa aqui também, já incluso nesse ponto, são aquelas mulheres que elas, além de ter desconfiança, ciúme de uma coisa que não tem por que ter, ela cria a situação. Ela mesma cria a situação. Por exemplo, tá tudo certo, tá tudo correndo bem ali, não aconteceu nada, mas ela fica caçando, sabe? Ela fica caçando. E aí ela vai criando as situações. Então, tem mulheres que ela começa a falar, e a fulana? O marido não tá nem pensando na mulher. E a fulana? Ah, mas ela que não sei o quê. Começa a falar que a mulher é bonita, começa a falar do corpo da mulher. Começa a falar de ex. Ah, como a sua ex era na cama. Jay, eu não acredito que algumas mulheres fazem isso. Tá tudo certo, em vez dela focar a mente dela em fazer alguma coisa de útil ali no casamento dela, pra que o marido foque os olhos nela, ela fica falando da ex. Você vê que não tem sentido? Então, ela gera um ciúme, ela cria um monstrinho ali, né? Que não é necessário. Uma vez, eu tava assistindo uma blogueira aí, e aí ela apareceu com o marido. Uma espécie de jogo, uma brincadeira lá, enfim, não me lembro direito. Mas o que eu fiquei assim, chocada, foi que ela começou a perguntar muito da ex, como a sua ex era, ah, mas que não sei o quê. Mas, sabe, eles começaram quase que a discutir ali na frente da câmera, porque ela começou a criar uma coisa que não existe. Ou começou a tocar em algo que não pode tocar. Tá? Então, assim, nesse caso também, não. Tá? Você criar uma situação que não existe aí na mente do seu parceiro, ele não tava pensando nisso, e agora você começa a pensar e ainda começa a incluir uma pessoa que não tem nada a ver. Às vezes a ex já seguiu a vida dela, a mulher não tá nem aí pro seu marido, mas você fica plantando isso, então você prejudica não só você, o seu marido, mas uma terceira pessoa que não quer saber de você e nem do seu marido, entendeu? Mas você planta isso. Então, nesses dois casos que eu citei aqui, não. Tá? O ciúme, ele não é bem colocado aqui. Então, nesse caso, dentro do relacionamento, ele não é saudável. Quando você, pra você lembrar, quando você fica caçando cabelo no ovo, tá? Mas, tem um outro lado aí do ciúme que eu vou conversar com você. Então, nessas duas situações, lembra aí que ele não é benéfico. E isso significa que o casamento não tá bem estruturado, tá bom? Quando você tem esse tipo de comportamento, não tá bem estruturado. Agora, o ciúme pode, Jay? Pode. Pode sim. E eu vou explicar onde ele pode, tá? Onde é normal. Você ter o ciúme ou você ter algum tipo de desconfiança. Quando é que pode, Jay? Eu achei que nunca podia, lá, esse negócio de ciúme. É, mas pode. Pode sim. Primeiro, quando você tem pistas que algo está errado. O que que são essas pistas? Por exemplo, se o seu marido mantém o celular sempre bloqueado e você não sabe a senha, né? Pra que você não saiba pra quem ele ligou ou com quem ele conversou. E também com quem ele andou falando no WhatsApp. Então, nesse caso, é óbvio, né? Seu marido anda chegando, outro ponto. Com as roupas, com algum perfume feminino. E aí, seu alarme já ligou em relação a isso. Está chegando com a frequência muito alta. Em relação a isso. E ele não trabalha em nenhuma floricultura, que a gente saiba, né? Então, esse é um ponto que pode você ter ciúme. Que pode você ter a desconfiança, né? Ah, outro ponto. Se outras pessoas do seu meio também já perceberam que algo está errado. Às vezes, várias pessoas já disseram pra você que o seu marido está de muita intimidade com uma colega lá de trabalho dele. Né? Ou qualquer outra mulher. Então, nesse caso, sim. E começar a ligar aí seu alarme. Pode sim, nesse momento. Se você notou, tá? Porque nós mulheres temos um filho, né? Que tem uma outra mulher que está um pouco interessada, arrastando uma asa aí pro seu marido. E você percebeu. E às vezes, ele não notou isso. Normalmente, os homens, né? Nessa questão aí, eles demoram um pouco mais pra perceber. Tá? Nós mulheres percebemos muito mais rápido. Então, se você já percebeu isso, seu alerta já deve ligar, entendeu? Outra coisa. Se o seu casamento está com sinais de desestruturação. O que é isso, Jay? Você começa a pensar aí. Seu marido não beija mais você na boca. Ele não transa com você com frequência. Com uma frequência boa, alta aí. O seu marido não gosta de usar aliança. Tá? E vem com umas conversinhas fiadas aí. Ou de andar de mãos dadas com você. Não gosta de sair em locais públicos com você. E quando vai a esses locais, ele não gosta de mostrar você pras pessoas do meio dele. Entendeu? Então, meio que ele fica tentando te esconder. Se ele fica no computador aí, até de madrugada, sem você saber o que ele está fazendo lá. E se tem uma outra mulher que você percebeu que está sendo mais amiga dele, tá? Do que você. Então, se ele comenta muito que uma outra mulher elogia ele demais. Que uma outra mulher... Ah, fulano, é tão bacana, que não sei o que lá. Então, esses são sinais de desestruturação de um casamento, sabe? Onde a fumaça, há fogo. Pra mim é assim, entendeu? Onde a fumaça, há fogo. Tem cheiro de uva, cor de uva, formato de uva, gosto de uva. Então, pra mim é uva. Entende? Só que nesses casos da desestruturação, por isso que vai tendo... É normal você sentir o ciúme nesses casos, porque está muito desestruturado também aqui o casamento, tá? Então, nesses pontos que eu falei, pode. Porque o que você vai fazer? Pode. Porque está acontecendo as coisas, você está vendo ali as coisas acontecendo. Você tem sinais, né? Não é como antes que eu falei, que você está criando e caçando cabelo no ovo, que não existe. Tem mulher que é assim. Então, nesses casos não pode. Mas nesses casos que eu citei aqui, é normal. Tá? É normal. Você entendeu até aqui? Agora é o seguinte. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui com você, a partir de agora, desse ponto aqui da live, vai estar um pouco diferente hoje dos outros programas, mas é o seguinte. Eu preciso desmistificar com você essa interpretação errada que as pessoas fazem do ciúme, tá? Da desconfiança. Então, existem umas crenças em relação a isso. E hoje eu quero que você fique até o final, porque eu vou desmistificar isso aí na sua mente, tá? Você vai ver de uma forma diferente, tá? De uma forma mais saudável e equilibrada também, tá? Como você pode estar usando isso. Então, a primeira coisa que talvez seja chocante pra você, que eu vou te falar aqui, é que o ciúme é natural. O ciúme é natural. Porque o que que prega aí? Não pode. Você não pode. Você tem que ser uma mulher tal, isso é... Você mostra que você é insegura, desequilibrada e etc. Naqueles dois pontos, realmente é. Mas você precisa entender que é normal você sentir ciúmes. É natural. Eu vou te explicar melhor, tá? Pra você entender, eu vou te contar alguns pontos. Eu gosto de contar algumas histórias e tal, pra você entender. Você já viu alguma criança de dois anos sentindo ódio? Ódio. Você já viu? Não. Porque o ódio é um sentimento negativo e ruim. Que a criança, ela não nasce com isso. Com esse sentimento. Entende? A criança, ela tem uma natureza desprovida da maldade. Certo? Ela adquire depois, quando ela cresce. Ela pode adquirir depois que ela cresce. Mas não no começo. Quando ela beber dois anos, não. Ela não tem esse sentimento. Não vem com ela, não. Então, ela desprovida da maldade, né? Ela aprende depois a sentir esse sentimento aí. No entanto, qualquer criança tem ciúmes. Já vem com ela. Ela tem ciúmes da mamadeira, né? Dos brinquedos, do carrinho, da boneca. Já viu umas criancinhas tomando o carrinho do outro? É esse que é meu. Então, já é instintivo. Tá? Com isso, você já nota que o ciúmes em si não é uma emoção ruim. Tá? Pelo contrário, ele é algo que faz parte, né? Da nossa natureza humana. Então, o ódio, por exemplo, como você pode ver, ele é ruim. Então, ele não faz parte da natureza humana. Tá? Quando nós nascemos, com um ano, dois anos, a gente não sente ódio. A gente não sente maldade. Nós somos desprovidos da maldade. Porém, o ciúmes já vem com a gente. É como uma defesa. Tá? É como uma defesa. Você tá conseguindo me entender? Fica comigo. Fica comigo. Tá? Logo, eu vou clarear pra você. Eu quero que você entenda tudo que eu tô te dizendo aqui. Então, lembra da criança. A criança vem desprovida da maldade. Então, o ódio não é um sentimento que vem conosco. Nós aprendemos ele depois. Mas, o ciúme que todo mundo considera negativo por aí, olha só que interessante. Já vem com a gente. Me dá o meu carrinho. Me dá a minha boneca. Ei, essa é minha mãe. Então, nós sentimos ciúmes dos nossos irmãos quando somos pequenos. Né? Então, o ciúme, ele já vem. Tá entendendo? Então, já faz parte da natureza humana. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Então, quando você compra uma bicicleta nova lá na sua infância, né? Ou, hoje em dia, quando você compra um carro novo. Quando você compra um item qualquer aí, o que vem junto? Sentimentos naturais. Alegria, prazer e ciúme. Olha que interessante. Depois de um tempo, você nem liga mais pra aquela bicicleta nova que você comprou. Né? Mas, no momento que você compra, você quer limpar. Você quer... Você não quer ninguém mexendo. Você quer... Eita! Eu tenho que comprar um cadeado pra essa minha bicicleta. A minha bicicleta nova. Né? O seu carro, o seu lado, todo final de semana. Você limpa. E você compra aqueles cheirinhos. Eu lembro quando eu comprei meu carro. Eu compra... Eu... Colocava aquele cheirinho. Hoje eu nem coloco mais. Mas você tem esse sentimento. Né? Esse sentimento de alegria, de prazer e de cuidado. De ciúmes. Então, você vê que com isso, o ciúme é um sentimento natural, né? Que nos acompanha durante toda a vida. E tem o objetivo de quê, Jaylee? Agora você vai entender. Tem o objetivo de defesa. De nos avisar quando algo, uma ameaça, ao que é valioso pra nós. Interessante, né? Acho que você nunca tinha pensado nos ciúmes dessa forma. Ele não é um vilão. Totalmente. Ele se torna um vilão com o mau uso que você dá pra ele. Mas ele não foi feito pra ser um vilão. Ele foi feito pra ser uma defesa pra você. Um alerta pra você. Jaylee, mas por que você tá me falando isso? Você já vai entender. Tá? Você já vai entender. Mas primeiro eu preciso te explicar direitinho. Então, até aqui você entendeu que o ciúme é um sentimento natural seu. E que ele pode ser muito bom, inclusive. Tá muito bom. Então, quando você é uma criança lá, você não quer emprestar sua bicicleta, pra que não estrague ela. Você não quer que a sua mãe dê mais atenção pros seus irmãos. Mas vocês acreditam que, às vezes, os meus irmãos tinham ciúme de mim? Porque eu sou a primogênita. Mas era só coisa mesmo de ciúme, dessa defesa, né? Eles não queriam ficar pra trás. Mas a minha mãe sempre se dedicou muito pra todos nós. Mas eles tinham ciúme. Porque é normal esse sentimento. Quando a gente era criança, eles tinham. Entende? E isso não para de acontecer, né? Durante toda a vida a gente vai ter esse sentimento. Porque ele vem com a gente. Diferente do ódio que não vem. O ódio você aprende a ter. A sentir depois, né? Então, às vezes, você vai ter ciúme aí dos seus irmãos. Ciúme de uma roupa nova que você comprou. Enfim. Entende? Você conseguiu compreender? Então, por exemplo, se a sua mãe dá atenção pra você, junto com seus irmãos, você não vai sentir ciúme deles. Se você comprou sua roupa e ninguém tá pegando sua roupa, você não vai sentir ciúme. Se você comprou bicicleta e ninguém tá querendo usar sua bicicleta ou roubar sua bicicleta, você não vai ter ciúme dela. Simplesmente por quê? Porque você não tem um motivo pra isso. Estamos chegando perto. Estamos chegando perto. Você não tem um motivo pra isso. Então, não precisa sentir ciúme, certo? Tá conseguindo compreender? Então, no casamento... E o que o casamento tem a ver com isso, Jay? Tudo. No casamento rola exatamente a mesma coisa. O seu marido ocupa hoje um lugar, né? Que, por exemplo, a sua mãe ocupava aí na infância, né? O papel da sua bicicleta nova, ele ocupa esse papel aí. Que você ganhou de aniversário, etc. Então, é plenamente natural que você queira protegê-lo de qualquer ameaça, tá? É plenamente natural que você queira proteger o seu casamento. É isso que você conquistou, né? Durante muito tempo. É algo que você gosta, é algo que você quer. Você quer pra você. E aí vem esse sentimento que é plenamente natural. Você quer proteger o que você conquistou. Vocês estão conseguindo entender? Você quer proteger o seu bem-estar. E é por isso que você sente o ciúmes. Então, você não quer uma outra mulher aí tomando o seu posto de prioridade na vida do seu marido. Plenamente aceitável. Plenamente aceitável. Assim como você não queria ninguém estragar na sua bicicleta na infância. Assim como você queria ter a atenção da sua mãe. Dessa mesma forma, você não quer nenhuma mulher, outra mulher no seu território, né? Tendo a atenção do seu parceiro e entrando no seu casamento. Que é algo que foi você que construiu. Você que foi atrás disso. Você e a sua família. Você não quer isso. Então, o que eu quero te dizer é que é plenamente natural você ter ciúmes com motivos. Então, é perfeitamente normal e bom. Já eu nunca pensei que você ia falar isso. Eu achei que você ia falar que a gente não pode sentir ciúme. Pois é. Mas eu não sou essa. Porque não é verdade. O ciúme, ele não é negativo quando você dá um bom uso pra ele. Ele é um sistema de alertas. Ele é a cerca elétrica da sua casa. É as câmeras da sua casa. E é por isso que muitas mulheres têm problemas no casamento. Elas acham que é mal sentir os ciúmes quando tem motivos pra aquilo. E aí ela começa a fazer uma vista grossa. Não, não. Por favor, não. Eu não posso sentir ciúmes. Eu sou uma mulher segura. E é o sistema de alerta dela. É o sistema de alerta dela. É natural dela. Então, nós já nascemos com esse sentimento do ciúme, desse sistema de alerta, de proteção. Por quê? Porque a gente precisa proteger nossas coisas. A gente precisa ficar desconfiado de algumas coisas. A gente não pode ser dado demais. É até uma questão de proteção mesmo, né? Do ser humano. Epa! Ei! Vem aqui! Vem aqui comigo! Sistema de alerta. Opa! Desconfiança. Que tá junto com o ciúmes também, né? Então você... Opa! Agora tem gente que não desconfia de nada, minha gente. Sistema quebrado. Ela pegou o ciúmes e falou, não, você, eu não te aceito. Não posso sentir ciúmes. É o mesmo que o seu pai, digamos que o seu pai, chega pra você e fala assim, filha, me empresta o teu carro. O meu tá no conserto e tal. Aí você pensa o quê? Bom, o meu pai é a pessoa que eu conheço que mais dirige certinho na rua. Dá seta certinho. Eu fico até meio assim quando eu ando com ele, porque ele é tão correto. Não tem problema. Você não tem motivo pra não emprestar o carro pro teu pai ali. Agora se vem um amigo teu ali, que tu sabe que bebe pra caramba, né? Sai dos bar de madrugada e vem pedir teu carro. Teu coração já dá uma acelerada, porque você fala... Já dá o ciúme, né? Você precisa proteger seu carro. Você vai repensar mais. Agora o problema é quando essa... Ah, não, eu não posso sentir ciúmes. Eu tenho que ser desgarrada de tudo. Aí vai lá e empresta o carro pro amigo, beberrão. Corre um sério risco de bater o carro dela. Você tá conseguindo me entender? Essas luzes que acendem aí na sua mente, tipo... Uh! Tem certeza que você vai fazer isso? Olha, preste atenção, hein? Isso é o ciúme, né? É uma coisa natural nossa. É uma questão de... Epa, cuidado! É a luz do cuidado. É a luz do... Oh, atenção! Perigo! Tem certeza disso? Dá uma analisada. Esse cara aí pode danificar seu carro. Pode ser dessa forma? E aí você repensa. É o ciúme de falar. Na alerta ali, né? Ah, Jay, mas... Ah, eu não concordo muito com o que você tá falando, não. Eu aprendi a minha vida inteira que mulher tem que ser segura. Eu sou segura. Entendeu? Que eu... Que esse negócio de ciúme não é bom. Não, não é bom do jeito que eu falei. Você fica... Uma neurótica malucona que fica caçando cabelo no ovo. Mas nesses pontos que eu tô te falando, preste atenção, hein? Preste atenção. Porque a tua casa pode estar protegida. E o teu casamento indo pro buraco justamente porque você não ligou uma alerta muito importante que se chama ciúme. E desconfiança de algumas coisas que tá acontecendo. Então, o ciúme da natureza humana, põe isso aí dentro da sua cabeça, tá? E ele serve pra te alertar dos perigos que estão à volta. Das coisas que você conquistou. Como é que vai ser? Um trem abandonado? Então, assim, ó. Você tá andando numa rua deserta. Você percebe que tem um cara meio começando a... Ah, não. Não vou desconfiar de nada, não, Jay. Ixi, é só um cara. Acorda. Não é só um cara. Você tem que ligar as suas alertas. Você tem que tá funcionando, entendeu? Jayle, mas e o meu marido? Olha bem pra mim pro que eu vou te falar agora. Se o seu marido te der motivos, você precisa desconfiar sim. Uhum. Sim, sim, sim. Tem mulher que vê as coisas, né? Ela tá bem ali na cara dela. Ela vê as coisas, percebe, vai deixando crescer, vai deixando acumular. Ah, não. Eu sou segura. Uhum. Sou uma mulher muito segura. Eu não fico entrando nesses joguinhos. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso não é ser segura, não. Viu? Pra mim, segura é... O que é uma pessoa segura? É uma pessoa que vai lá e resolve. Isso é ser segura. Uma pessoa que foge não é ser segura, é isso. Uma pessoa que vê o sistema dela inteiro de alertas, tocando, e ela fala, não, eu vou deixar. Vê o marido conversando com a vizinha, no maior papo bom. Aí, oi. Aí ela chega, oi, tudo bem, vizinha? Aí eu sou segura. Oh! Jamais. Tá? Liga esse negócio aí, essas câmeras, esse sistema de alarmes inteiro. Então, se o marido te der motivos, você vai. Desconfiar? Sim. É saudável isso. É saudável pra você, entendeu? Mas tem mulher que não faz isso, entendeu? Eu não posso sentir ciúmes. É do mal, ciúmes. É do mal. Ele não é, gente. Ele é muito mais do bem, paz e amor do que você possa imaginar. É claro que você usa, usando ele de forma incorreta, ele não é bom, mas como tudo na vida, né? Só que, ainda assim, ele é mais bom do que não bom. Tá? Então, uma pessoa que ela ignora, né? A casa dela inteira começa a pitar. Aí, ela ignora. É, lógico que os ladrões vão entrar. Tem grandes chances disso acontecer. Porque ela ignorou. Ignorou. Pra você entender melhor, tá? Existem algumas coisas que as pessoas distorcem. Então, só pra você entender bem o que eu tô te falando. Que os ciúmes é uma questão que já faz parte do teu sistema, né? De você. Então, é pra te proteger. Pra que você não perca tudo que você conquistou. Pra que você não faça papel de idiota. Tá? No seu casamento. Pra que você seja respeitado no seu casamento. Sabe o respeito que você não tem? Que você fica reclamando que não tem? Falha no sistema de alerta. Que se chama ciúmes. Hum, não tem. É esse o nome. Eu não posso fazer nada. Mas pra você entender melhor o que as pessoas pregam por aí. Ah, não. Você não pode sentir ciúmes de jeito nenhum. Entende? As pessoas distorcem as coisas. Vou contar uma história chocante pra você. O orgasmo. Ele faz parte do nosso corpo. Não faz? Você concorda comigo? Da mulher. E aí tem o clitóris. Que também faz parte do nosso corpo. Então, ele é um grande responsável pelo nosso prazer. Certo? Mas, tem lugares no nosso mundo que não acreditam nisso. Eu fico até arrepiada de falar. Mas eles cortam o clitóris das meninas. Então, hoje, atualmente, porque acreditam nessa balela. Mais de 150 milhões de mulheres em todo mundo, eu não tô brincando, já tiveram a vagina mutilada. Imagina como vai ser a vida dessa mulher. Ela nunca vai sentir prazer. Por uma coisa, entende? Que eles acham que a mulher ter o clitóris é do mal. Ai, gente, sério. Isso me deixa, sabe? E o ciúme não é muito diferente. É claro que não grave como esse tema. Mas as pessoas, elas distorcem as coisas. Elas dão um rumo do que não é pra ser daquela coisa. Então, o ciúme faz parte do nosso sistema de defesa. O clitóris faz parte do nosso sistema de prazer. Então, as pessoas distorcem isso. Tá? E eu quero te tranquilizar em relação a isso. Quero te tranquilizar em relação a isso. Nenhum homem chega e fala assim, Oi, eu tô traindo a minha esposa. Ou uma esposa traindo o marido. Isso não acontece. Então, a ingenuidade da tua parte, não prestar atenção no teu sistema de alerta. No teu instinto, que tá gritando ali na tua frente. Então, chega lá a colega, com muito papinho, chega a vizinha ali. Marido dá um sorrindo demais pra não sei pra quem. Ah, não, eu tenho de ser segura, não vou falar nada. Acorda! Acorda! Você tem um benefício aí? Que é o seu sistema de alerta, que é o ciúme. Entendeu? E você não usa. Ele é seu marido, sim. Tá? Você deve confiar nele. Tudo bem. Eu confio no meu também. Mas até aparecer um motivo real, entendeu? Se aparecer um motivo real, eu vou desconfiar, sim. Vou ter ciúme, sim. Vou desconfiar, sim. Entendeu? E já vou chegar pra resolver, entende? Eita, que o meu sistema de alerta funciona. Ele é meu melhor amigo. É o meu melhor amigo. A gente anda aqui, ó, lado a lado. Eu uso muito bem as ferramentas que foi dada pra mim. Eu não fico, ah, eu sou segura. Eu sou segura, sim. Vem cá, ciúme. Vem cá, desconfiança. Bora pra cima. Tu tá vendo alguma coisa aí, é? Tá vendo alguma coisa? Acendeu alguma coisa? Então vamos verificar. Então vamos resolver. Eu não fico, ah, eu sou segura. Sai pra lá, ciúme. Eu não gosto de você. Não, vem aqui. Meu amigo aqui, meu parça. O que que tá rolando aí, hein? Já fica de olho. Eu não fingo que não tô vendo. Esse é o problema, tá? É, esse é o problema. O seu casamento tá desestruturado. O seu marido não te respeitar mais. Quando ele fica lá, porque o contatinho não começou grande não, tá? O contatinho lá no celular, as conversinhas não. Gente, começa de pequeno. Mas aí você não abraçou seu parça aqui, né? Seu sistema. Ai, você deixa tudo passar. Ai, eu tenho medo de ele perder meu marido. Acorda. Tá sambando na sua cabeça aí, esse pessoal tudo. E você tem um sistema forte de alerta e não fez nada. com esse papinho de mulher segura pra cima de mim? E tem mais uma coisa, ó. Mais uma coisa chocante pra te dizer. Anota aí. 70% dos divórcios são ocasionados por traições. E desses casos, mais de 80% das situações poderiam ter sido evitadas se as mulheres não tivessem sido enganadas por essa balela. Entendeu? Sabe o que isso me lembra? Você lembra de um caso de um menino no zoológico que o pai deu uma descuidada ou teve confiança demais no menino ou no... 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 no tigre lá, né? E o menino infelizmente perdeu o braço com isso. Eu fiquei chocada com essa história e nunca me esqueci. Então o pai confiou demais. Eu sou seguro, meu filho e tal. Eu tenho certeza que o sistema de alerta dele deve ter apitado lá em algum momento. Mas ele ignorou. Olha, não deixa o teu filho lá perto do tigre, não. Fica de olho nele. Segura na mão dele. Vai perto. Ei, vem cá, filho. Não, vixe. É desse ponto aqui que você pode olhar. Ah, não. Meu filho é... Ele sabe. O tigre sabe e meu filho sabe. Eu não preciso cuidar de nada. Olha aí o que aconteceu. É assim que acontecem alguns cagamentos. Sou segura. Meu marido sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe. Aí vem o negócio afitando e não faz nada. E olha, a maioria dos adultérios acontecem com pessoas do seu meio. Você sabia? Eu fiz até um vídeo sobre isso. Para quem o cachorro não late, né? O cachorro não late. As crianças que mais são abusadas são abusadas pelas pessoas do próprio meio delas. Entende? Não é por pessoas de fora na maioria das vezes. É por pessoas do meio. Casos extraconjugais também. Minha mãe nunca me deixou dormir na casa de coleguinhas. Parabéns pra ela. Sistema de alerta ali, ó. Funciona naquela ali, viu? Nunca deixou. Nem eu e nem meus irmãos. Podia bater o pé e fazer pirraça que não tava nem aí. Sistema de alerta dela potente, hein? Quando a gente ia dormir na casa de parentes só com meu pai ou com ela. Senão, não. O sistema dela é bom. Ela não falou ciúme? Sai daqui. Xispa, desconfia sai daqui. Pode ir, filha. Pode ir. Tchau. Não. Sistema bom ali, hein? Isso já é de herança, já. E o sistema aqui também é bom. E o seu pode ser também. Então, para com essa conversinha fiada, sua. De acreditar nessas... Sabe? Ah, não. Você não pode ter ciúme. Que isso, não. Você não pode ter ciúme, não. Vai perder seu marido desse jeito. Vai perder mesmo se desligar o sistema. Vai perder mesmo. E algumas ainda perdem para a pessoa que falou isso. Para a amiguinha dela ali que falou isso. Entendeu? Já estava era de olho no marido dela. Jélio, eu tenho um sócio na minha empresa. Eu devo confiar nele? Claro que deve. Deve. Você tem que confiar nas pessoas. Até que a fumaça apareça. Até que a fumacinha comece a aparecer. Quando aparecer, você desconfia. E já resolve logo. Entendeu? Não é deixar. Eu sou segura. Eu tenho que confiar. Tal. Não. Você acha que um roubo numa empresa acontece o quê? Porque a pessoa desconfiou? Ou porque a pessoa confiou? Porque ela confiou demais. Entendeu? Então a confiança cega prejudica as pessoas. Ah, Jane. Mas agora eu não posso confiar nas pessoas. Eu tenho que ser neurótica. Não é nada disso que eu estou te falando. Está plantando palavras na minha boca que não é o que eu estou dizendo. Você deve confiar assim nas pessoas. Tá? Mas desconfiando. Você deve confiar desconfiando. Você não precisa ficar neurótica com isso. Você só precisa ser esperta. O seu sistema de alarme, deixa eu te explicar. Ele está ali. Está certo? O seu sistema de alarme é na sua casa para você entender melhor. Ele não fica pitando o dia inteiro na sua cabeça. Não. E nem na cabeça do seu marido. Ele só pita quando tem uma ameaça. quando tem uma suspeita. É exatamente isso que você tem que fazer. Tá? Eu não fico o tempo inteiro na orelha do meu marido. E aí, que 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 chato isso, né? Nem eu não gosto disso. Mas quando tem uma fumaça, ah, ele já sabe. Eu não deixo passar. Jamais. Meu sistema de alerta funciona muito bem. Ciúme é meu parça. Tá conseguindo entender? Então, o ciúme e a desconfiança, pode sim. Pode sim! Se você tiver motivos para isso, tá? Não adianta você ter a síndrome do avestruz. Aconteceu uma coisinha, seus alarmes apitaram, você enfia a cabeça no buraco. Não, não tô vendo nada. E passa a não enxergar o que tá bem na sua frente. Então, assim, ó. O certo de um relacionamento é que ele esteja bem estruturado. Porque quando ele estiver bem estruturado, é muito raro você ter um apito. Sabe? Um apito de alarme do seu ciúme e tal. Você consegue passar um mês inteiro, dois meses inteiros, três meses inteiros, às vezes até mais que isso, sem ter nenhum tipo de alarme lhe apitando. Mas quando o casamento tá desestruturado, daquele jeito que eu falei, sabe? É apito o dia inteiro. E aí você tem que ir corrigindo isso. Tem que ir corrigindo isso. Então, o que te incomoda, você vai começando a corrigir. Aí vai começando a estruturar melhor o casamento. Porque daí você não vai ter essas brechas. Por exemplo, você fala, ah, Jay, ele não é tal. Olha, eu passo fora de brincadeira. Até seis meses. É muito difícil eu ter uma incomodação assim. Até seis meses. sem ter nenhum tipo de alerta ligado. Mas eles estão aqui. Estão sempre alerta. Mas eles me ligam. Tá? Por que que isso não acontece? Por que que isso acontece, quer dizer? O meu marido? O celular dele fica completamente desbloqueado? O meu também? Sei a senha. Sei com quem ele anda conversando. Não fico mexendo no celular dele porque nem precisa estar tudo lá, né? Eu posso usar na hora que eu quiser e não fica o coração acelerado quando eu pego o celular dele. eu sei com quem ele anda com quem ele conversa a gente tem essa complicidade. Então eu estruturei meu casamento. Então eu passo até sei lá cinco, seis meses sem ter uma conversa assim com o meu marido sem ter ciúmes sem desconfiar de algo sabe? Entendendo? Mas eu tô sempre alerta. Tô sempre alerta. Só que eu não tenho que ficar ali. É uma paz. Entende? Mas eu estruturei bem meu casamento. E eu não fico usando ciúmes. Eu não sou o tipo de mulher que caça cabelo em ovo. Entendeu? Eu não fico falando de ex, falando disso e procurando pulga mesmo. Eu não fico procurando pulga. Mas o meu sistema de alerta funciona. Você tá conseguindo entender? Acho que sim, né? Quando você tem um casamento estruturado quanto mais você estruturar ele menos você vai ter que usar o seu sistema de alerta. Menos ele vai apitar. Eu quero dizer. Mas não quer dizer que ele não tenha que estar ligado 100% das vezes. Ele tem que estar ligado. Entende? Então de vez em quando a gente vai fazer uma viagem às vezes tem uma atendente gaiaca que dá uns mole e etc. Às vezes acontece comigo também. Então o sistema dele também tem que funcionar. Também tem que funcionar. Então às vezes eu me incomodava muito no começo do meu casamento, sabe? Me incomodava demais porque era um monte de gente e eu ficava insegura e eu achava que eu não podia mostrar que eu tava me incomodando com aquilo porque o ciúme era ruim e eu tinha que ser uma mulher ruim. Não, eu sou segura e não posso passar essa imagem pra ele. Quanta balela. Então cada vez eu me incomodava mais. Cada vez meu casamento ficava pior e cada vez mais gente entrava no meu território. hoje em dia, ó, x-pem. X-pem daqui. Eu e meus parças, o ciúme e a desconfiança aqui junto, ó, ó, vamos, 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 x-pem, x-pem. Aqui tem segurança. Aqui tem alarme que funciona. Mas tem mulher que não é assim não. A casa dela é tudo aberto. As casas, a porta, a janela, tudo aberto. Porque ela é segura. Ela é muito segura. Ela não desconfia de nada. Ninguém vai entrar na casa dela. Quando vê, quando ela vê, já estão fazendo acampamento na casa dela. Estão fazendo acampamento. Aí eu sei que você pode estar pensando, eu sei que você está pensando, ah, Jay, mas o homem tem que saber, né, Jay? O homem tem que se dar o respeito pra gente, o homem tem que, ele tem que saber fazer as coisas lá. Não é a gente ficar cuidando de homem, não, Jay. Sabe o que eu acho até engraçado isso daí que você está falando? Porque nós todos aqui sabemos um monte de coisa, não é? A gente sabe que acordar cedo faz bem, ler faz muito bem, fazer exercício, uh, show. Ter uma alimentação saudável melhor ainda, porque vai evitar muitas doenças pra você. A gente sabe um monte de coisa. Mas a gente faz tudo isso? Você faz tudo isso? Que você sabe que é bom? Não, né? Então, dorme no ponto não, viu? Se você já sabe dessa informação, seu marido sabe que ele tem que tal, seu marido sabe não sei o que lá. Só que será que na hora ele vai saber como agir? Fica esperta. Eu não fico esperando as pessoas. Eu não fico, entendeu? Eu vou lá e já resolvo. Eu não tenho como estar controlando meu marido o tempo inteiro, certo? se ele sai pra um lugar, x ou o outro, mas o meu marido ele tem uma coisa bem arregada na mente dele. Sabe o que que é? Quando eu tô junto com a minha mulher, o sistema dela é ferreiro. A bicha ali, ó, não deixa passar nem um fiapo. Então, sabendo como ela é, eu tô longe agora. Então, se eu fizer alguma besteira, o barraco cai. Então, ele já sabe. Eu já plantei bem lá no meio do cérebro dele, lá das crenças dele, como é a esposa que ele tem em casa. O sistema de alerta dela funciona muito bem. E vai continuar funcionando. Então, mesmo quando ele tá longe, ele tem isso mais forte e arraigado, sabe? Eu não tenho como controlar tudo e todos. Mas a minha parte eu faço. Então, eu criei esse método, né? Que é os oito passos lá da jornada pra você conseguir estruturar, né? Pra que uma esposa consiga implantar esse conhecimento do que é certo ou não no casamento, na mente do marido. Então, é esses princípios que eu ensino, sabe? Você vê que é um pouco contra. Normalmente, eu sempre vou um pouco contra o que o pessoal fala, porque não funciona dessa forma. Entendeu? Não funciona dessa forma. Então, você tá perdendo uma ferramenta muitas vezes ótima aí pro seu casamento, que é o ciúme usado da forma correta por essas besteiras que o povo fala. Ah, não pode sentir ciúme. Ah, que não sei o quê. Então, o ciúme, recapitulando, não é uma emoção natural. Se você usar corretamente do jeito que eu falei, como um sistema de alerta, ele é ótimo, funciona muito bem. Seu amigo ali, ó, tá? Vai te ajudar nisso. Mas, claro, que tudo em excesso, de forma errada, não funciona. Você pegar o ciúme pra fazer daquele outro jeito que eu falei, não. Não é isso que eu tô te falando. Se tiver acontecendo aquelas coisas lá no seu casamento, você vai estruturar o seu casamento, ligar o seu sistema de alerta sim, tá? E começando a resolver as coisas. Não é pra você usar erradamente, tá? Mas é pra você usar. O mais bacana disso é que com o treino você vai ficando muito boa nisso, sabe? Seu sistema, ele vai melhorando com o tempo e a quilômetros de distância você consegue ver a ameaça. A quilômetros! Seu marido tá ali de boa, nem sonhando, você já... Opa! Sabe aquele GPS que fica um pontinho lá? Lá longe. Já vai se aproximando e você já corta. Já corta lá longe mesmo. Então é fantástico isso, é fantástico. Então tem mulher que quer que o marido fique tendo ciúmes dela, né? Que ele... Ah, se meu marido não tem ciúmes de mim é porque ele não me ama. Olha, eu não quero que ele que o meu marido que ele não me dê... Que eu não fique dando motivos pra ele, sabe? Porque não é bom isso. Você vai ter que ter uma conversa ali com a pessoa, enfim. Eu prefiro que ele me dê o que eu quero receber mesmo e não ao contrário. Por exemplo, eu quero amor, eu quero carinho, eu quero atenção, eu quero sentir prazer com ele, eu quero todas essas coisas boas. Mas cada um tem seu lugar, não fica pegando emprestado do outro. Então o amor é o amor, ele tem a sua forma de expressão. Não é por ciúmes, você tá me entendendo? O ciúme é um sistema de alerta, deixa ele cuidar da área dele, o amor cuida da área dele, você tá me entendendo? Então tem mulher que acha, ah, mas meu marido não sente ciúme de mim é porque ele não me ama. Não, porque você não tá dando motivos, isso é bom. Tá? Então assim, ó, isso nunca vai parar de acontecer, ok? Nunca, a gente tá na vida real, num jogo real, entende? Uma vez ou outra vai vir alguém sem desconfiômetro. E você vai ter que ligar o seu sistema de alerta, assim, não tem problema nenhum você fazer isso, entende? É o seu território, é algo que você construiu, é algo que você conquistou. Você tem, sim, que mostrar que você tá, eu não tô gostando disso, eu tô vendo isso, tá acontecendo. E é muito mais fácil quando o seu sistema de alerta já funciona a primeira vez, você já vai lá, já resolve a questão, entende? É muito mais prático. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. e mesmo que o seu marido seja um monge e tibetano, não temos como controlar as outras pessoas, entende? Tem gente que é sem desconfiômetro, como eu disse. E aí, se o seu sistema de alerta já apitou, e eu já treinei meu marido a que o sistema dele também esteja interligado com o meu sistema, entende? Muitas vezes ele não sabia como agir, o que falar nessas situações, eu já treinei tudinho, essas frases aqui funcionam muito bem, você vai falar desse jeito e tal, e hoje ele sabe. Então é mais fácil para mim. Eu já dei tudo manual para ele. Então assim, se você sente ciúmes de forma excessiva, tá? Se você está aqui comigo e está com esse sentimento de forma excessiva, é porque o seu casamento está bem desestruturado. Então ele, o seu sistema de alerta está assim, pá, 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 porque é tanta coisa aí que está errada, mas quando você começar a estruturar, isso não vai mais acontecer dessa forma, e sim da forma saudável que eu te falei, tá bom? Então isso está acontecendo, esse sentimento de ciúme excessivo, porque as coisas acumularam demais. Já tem gente morando com as tendas dentro da sua casa. Sabe os sem terras que vão invadindo e depois fica muito difícil de tirar aquele pessoal de lá? Mas você consegue, tá? Você consegue. Vai, vai apitando, vai resolvendo cada um dos problemas aí, dos alertas e vai resolvendo. Então não fique usando esse negócio de ciúme para criar coisas onde não existe. Tipo, ah, eu tenho que mostrar amor para o meu marido, então eu tenho que fazer uma ceninha de ciúme para tal. Não, não faz isso. Tá? Se você quer demonstrar amor para o seu marido, demonstra do jeito certo. Cada sentimento no seu lugar, entende? Do jeito que eu te falei. Então é desnecessário. Você pega uma ferramenta e usa de forma inadequada, entende? E aí você não tem um bom resultado disso. E, para terminar, eu sei que tem umas aí que estavam pensando, ah, Diego, mas aquele pensamento velho que eu já falei com vocês algumas vezes, né? Só a mulher, né, Diego? Lá vem você falando que é só a mulher. Só a mulher que tem que tal, a mulher que tem que ligar o alarme. Por que o cara não faz isso? Por que ele não respeita? Ah, deixa eu falar uma coisa. As mulheres traem também, viu? Não é só o homem que trai. As ameaças aparecem para mim também, assim como aparecem para o meu marido. Ele tem que ligar o sistema de alerta dele quando chega um cara perto de mim. O sistema dele tem que funcionar também, horas. Ele tem que fazer a parte dele também. Eu ligo o meu, eu não fico dando motivo também, mas às vezes, sei lá o que ele pensou, ele que liga o sistema dele. Mas eu quero te dizer é que esse pensamento, ah, é só a mulher, é só a mulher, é típico, típico de mulheres que se fazem de vítima para não encararem um problema, para não resolverem de verdade, para não dar o rumo nas coisas, para tomar as rédeas da vida dela, do sucesso dela e de tudo que ela conquistou. É uma desculpa. Eu nem estou falando por causa do que, ah, eu acho, eu sei, porque eu era assim. Eu era assim. Ah, é culpa de não sei de quem, é culpa de fulano de tal. Ah, mas só eu que tenho que fazer as coisas, porque meu marido me trata assim. Oh, acorda. Foi você que conquistou esse casamento. eu quis esse casamento, tá? Eu quis esse casamento, eu construí muita coisa nesse casamento. Eu quis ter uma família. Tem muito trabalho aqui. E eu não vou fazer de vítima, você não deveria também. Se tem problema aqui, pode vir. Vem, 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 que eu vou resolver tudo, vou acordar vocês todos. Não vou ficar esperando na margem. Ah, e só a mulher, vai nessa para você ver o que vai acontecer contigo. Tá? Seu sucesso tem que depender de você em primeiro lugar. E o seu casamento é uma conquista grande, sim. Muita gente passa a vida toda e não tem o que você tem, que é um casamento, é o que ela queria ter, um parceiro, uma família. E você tem e fica com essas graças para resolver os problemas que tem aí. Ah, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher. Quem se importa com isso? Para de deixar o seu sucesso, as suas conquistas na mão de uma espiriguete qualquer aí da vida. Vai para cima, mostra que não pode valer esse território aqui, eu não vou aceitar, eu não vou fazer papel de idiota, entendeu? Meus alertas estão funcionando perfeitamente bem. X tem daqui. E o seu marido tem que começar a notar isso também, que ele tem que te respeitar, entendeu? Então quando você finge que não está vendo, ah, eu sou segura, não vou ter ciúme, ah, tal, que não sei o quê, você não põe os limites ali, entendeu? Então meu marido sabe de uma coisa certa, eu tenho um sistema de alarmes. Tenho. E funciona muito bem. Meu amigo, aqui ó, meu parça, eu fico de boa, tranquilo, tranquilona aqui, ó, faço minhas coisas, tranquilo, assumo a paz. Mas eu sei que meu sistema de alarme está funcionando. E se apitar, opa, já na hora eu já dou atenção. E aí, o que está acontecendo aqui? Sistema de alarme. Não, o moço ali, ó, tal, deixa comigo, vamos lá. É assim que funciona. Parece até engraçada essa história, né? Mas exatamente é assim que funciona. Eu que controlo a minha vida. Eu conquistei isso aqui. Não é qualquer pessoa que vem e já vai levando, não. Não é assim. Você tem que começar a acordar um pouco mais, tem que começar a correr sangue aí nessas veias. Sangue quente, entendeu? Não é ser grossa, não é ser barraqueira, é ser esperta, inteligente. Exigir respeito. Esse é o seu casamento. Você se casou, você escolheu isso, seu marido também. Então a banda toca um pouco diferente. Não dá pra ter comportamento de gente solteirinha, de gente ficar invadindo o seu espaço. Não é assim. Tem regras, tem uma ordem aí. Mas a mulher que acha, aí não, ciúmes, não. Ciúmes é do mal. Ciúmes, tal, a casa é uma bagunça. Todo mundo entra, todo mundo fala o que é pra ela. A bagunça. Todo mundo faz cabana lá na casa dela. Isso aí que você tem é conquista pra você. É o seu casamento, tá? Se você falar de ele, não quero casamento, não quero casar, eu não tô nem aí pra você que não quer casar, entendeu? Se você... É outro estilo, é outras preocupações que tem que ter. Mas se você casou, é uma conquista pra você. Já tem mulheres que estão lá vendo se casar, tem filhos nesse casamento. E aí, ah não, pode entrar todo mundo que eu não ligo. Tem que ter um pouco de ciúmezinho, sabe? Tem que ter esse sentimento aí que você... Já é natural o seu. Então assim, ó. E aí, Jayme? Pode ou não pode? Nesses termos que eu falei pra você, como sistema de alerta pra você parar, colocar ali uma alerta pro pessoal parar de sambar na sua cabeça, pro seu marido começar a te respeitar, pra quando surgir os problemas você já resolver logo, entendeu? Pode sim. Pode sim. Tá? O ciúme é bom nesses casos. É bom sim. O que não pode é você ser uma neurótica maluca que fica caçando cabelo em ovo. Isso não. Vai caçar o que fazer, entendeu? Vai, faz alguma coisa, vai estudar, faz alguma coisa. Onde não tem, não precisa você caçar. Mas o seu sistema de alerta apretor pode ter que ter alguma coisa ali. Entende? Entendeu bem certinho? Não vai falar coisa que eu disse, hein? Neurótica não. Caçar cabelo em ovo não. Sem dar motivos não. Mas do outro jeito, opa, tem que ser seu amigo. Ciúme tem que ser seu amigo. Entende? Pra você não fazer papel de idiota mesmo. Entende? Só com o olhar eu já mando o meu recado. Só com o olhar eu já mando o meu recado. Eu não preciso nem falar às vezes. Mas o meu sistema de alerta funciona. Isso eu deveria começar a ligar. Tá quebrado, conserta ele aí, viu? Conserta! E bota pra cima. Vai lá assistir meus vídeos, se inscreve pra série e vai participar da jornada pra você estruturar esse casamento aí se você tá com muito ciúme demais. Entendeu? Porque tem problema aí pra se resolver. Já deixou demais a casa, muito escancarada, sem alarme. mas vamos colocar agora, hein? Vamos colocar. Colocar a ordem aí. Não pode ficar entrando aí na sua casa de qualquer jeito, não. Você vai colocar um sistema aí top de última geração a partir de agora. Estamos entendidos? Tá? Estamos entendidos? Agora tem ordem aí nessa casa. Então é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Já tá encerrando aqui. Tá? Que acho que no Instagram já vai encerrar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Como estruturar? Aqui é uma pergunta. Ué, jornada. Amor e respeito. Vai assistir meus vídeos. Eu explico tudo, gente. A jornada é uma estrutura, assim, ó. Eu passo por dentro de cada cômodo de um casamento. A gente vai resolvendo tudo. Vai plantando os alarmes. A gente vai fazendo tudo, ó. Sabe aquela reforma na casa? É o que a gente faz, tá? Bom, agora tem que encerrar mesmo porque já... meu sistema de alarme aqui literalmente está pitando e eu tenho que encerrar. Tá bom? Gente, muito obrigada. Gostei muito de me falar sobre esse assunto com você. Acredito que você começou a entender de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais... usar melhor essa ferramenta a seu favor, né? E não usar ela da forma errada, mas usar ela da forma correta que é muito benéfico para o seu casamento. Então, o ciúme, a desconfiança, usar dessa forma que eu falei pode sim, tá? Como sistema de alerta para você sempre deixar o seu casamento bem protegido, as suas conquistas bem protegidas, tá? E não fazer papel de idiota dentro do relacionamento. E ter respeito. Tá bom? Um beijo. Até a próxima live. Vou ver se eu ainda respondo algumas pessoas aqui, tá? Pelo chat. Tchau.